Agora vamos fazer exatamente o mesmo exercício de adição que fizemos no último vídeo, mas vou expandir estes números para percebermos o que se passa quando fazemos o transporte. Este 5 está na casa das centenas, portanto representa 5 centenas, ou 500. O 3 representa 3 dezenas, porque está na casa das dezenas, portanto representa 30. E o 6 representa 6 unidades, ou 6. Da mesma forma, este 3 representa 300, este 9 é 9 dezenas, ou 90, e este 8 representa 8 unidades, ou 8. E agora podemos adicionar. Vamos começar pela coluna mais à direita, a coluna das unidades. 6 mais 8, como já vimos, é igual a 14, que é o mesmo que 10 mais 4. 10 mais 4, 10 mais 4. Vamos pôr a parte que não é múltiplo de 10 na coluna das unidades. Pomos o 4 aqui. E podemos transportar o que é múltiplo de 10 para a coluna das dezenas. E para não perdermos este 10, vamos colocá-lo na coluna das dezenas. Agora podemos adicionar todas as dezenas. 10 mais 30 mais 90, como já vimos, é igual a 130. Podemos escrever a parte que não é múltiplo de 100 na coluna das dezenas, o 30. E o múltiplo de 100 passa para a coluna das centenas. Pomos a centena aqui. Reparem, transportámos o 1, o que, na verdade, é o mesmo que transportar 100, porque colocámos este 1 na casa das centenas. 10 mais 30 mais 90 é 100, mais 30. Isto é igual a 100. 100 mais 30, foi isso que fizemos. Agora vamos adicionar as centenas. 100 mais 500 mais 300, como já vimos, é igual a 900. Podemos escrever 900. E já está. Vimos que 500 mais 30, mais 6, mais 300, mais 90, mais 8, é igual a 900, mais 30, mais 4, que é o mesmo que 934. Espero que isto vos tenha ajudado a perceber o que estamos a fazer quando transportamos o 1. 6 mais 8 é 14. Transportámos 1, o que representa 10. Este 10 aqui. Pômo-lo aqui, para não nos esquecermos dele. Depois, vimos que 10 mais 30, mais 90, é igual a 130. Ou seja, 30 mais 100. 30 mais 100. Se adicionarmos as centenas, dá 900. 900.